NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está assistindo mais um vídeo de Speed Art, onde a gente vai comentar alguma coisa legal sobre desenho, arte, ilustração, a carreira e a vida de quem desenha, não é? Então, aí galera, eu estou fazendo um pequeno donut, um donutzinho, um biscoito redondo e qual é a ideia disso daí? Esse aí está sendo a minha versão, um pequeno remake da arte do donut original do jogo Eat a Donut, que é um jogo brasileiro galera, quem fez foi um estúdio aqui composto por dois caras super legais, o estúdio Aurecas. Esses dois caras galera, eles fizeram um trabalho muito maneiro com esse joguinho, eu gostei bastante e a gente está até vendo aí se a gente consegue trabalhar para fazer alguma coisa junto, eu nunca mexi muito com arte para games, mas esse daí foi um dos trabalhos deles que eu gostei, gostei do jogo, aí eu tive que fazer aí o meu fanart do jogo deles, eu tenho no meu celular e eu jogo de vez em quando. Então eu recomendo que vocês quiserem conhecer o joguinho, chama Eat the Donut e é muito divertido, eu gostei pra caramba, eu gosto dessa mecânica meio side-scroller que continua andando infinitamente, e você tem que meio que ir para a direita, me lembra aquela pegada meio Jetpack Joyride, tá ligado? E eu gosto dessa ideia. E o que isso tem a ver? Bom, a minha ideia, hoje o foco do vídeo é dizer para vocês que uma das boas maneiras de você continuar treinando, continuar ativo na sua pintura digital, para você não cair naquela ideia de, mas eu não sei o que desenhar, é isso daí, tentar fazer uma versão mais 3D de um desenho 2D. Eu acho que o contrário também pode ser muito útil, você tentar fazer uma versão mais 2D de um desenho que já é 3D, então você pode pegar aí algum personagem de uma, sei lá, de alguma animação famosa e tentar fazer uma versão dele mais com traços. Eu estava vendo, isso é uma coisa muito interessante, a maioria da arte conceitual para filmes 3D, lógico, é feita em mídia 2D, seja digital ou tradicional, ela é feita em mídia 2D. E por uma boa parte da conceitualização do filme, os personagens são apresentados com traços, né? Então, um desses exemplos interessantes, eu gosto como a transição é bem feita, é quase como se o 2D fosse perfeitamente adequado para a versão 3D, eu não sei se é o 3D que é muito bem adequado para o 2D, bom, no caso é, né? Porque o 2D vem antes, mas é do filme Zootopia, né? Se você procurar o pessoal que fez a parte do concept art, que são várias pessoas, mas um deles é o Corey Lofts, eu não sei como é que pronuncia o nome dele direito, mas se você olhar para ver, você olha assim, caraca, é uma tradução quase literal do 3D, o 3D não perde nem um pouco do encanto daquele traço 2D que tinha ali naqueles conceitos, e isso eu achei muito legal. Então, a minha ideia nesse vídeo aí era, pensando um pouquinho nessa vibe, é tentar fazer essa ideia de tradução, e lógico, eu queria ir pirar um pouquinho também e sugerir coisas diferentes para esse personagem do Donut. E isso que é uma coisa interessante dessa ideia do 2D, traduzir coisas para o 3D. Vocês podem ver que a boquinha dele ali no desenho original, que está bem afagadinha ali no canto esquerdo, na verdade, aquela boca dele é uma boca fazendo... fazendo... com uma carinha de medo, então é um dentinho aquilo ali, o branco e a linha no meio é um dente. A minha primeira análise desse formato da boca foi como se fosse um beicinho, tipo o beicinho do Gindi, do Shrek, do biscoito de gengibre lá, daquele carinha. Então, como eu estava com esse negócio na minha cabeça, quando eu vi a primeira vez eu imaginei que fosse um beicinho, e eu fiz o desenho inteiro como se fosse um beicinho. Lá para a metade, para o final do desenho, o que eu entendi a intenção original era fazer uma coisa diferente, eu acabei pensando nisso. Mas eu acabei falando, bom, olha só como é interessante, né? Como a gente pode ter ideias e surgir interpretações diferentes do mesmo formato 2D. O 2D dá uma certa informação para você, e você quando tem que traduzir isso para um design 3D, você tem que fazer esse tipo de coisa. Isso está sendo parte também, galera. Agora eu acho que eu posso comunicar em vídeo aqui para vocês. Eu estou trabalhando agora em casa, eu fiz a minha transição, né? Eu saí da agência de publicidade e fiz a minha transição para trabalhar a tempo integral como freelancer, como artista aí, produzindo arte, arte conceitual também, para uma pá de coisa legal que eu estou gostando muito de poder participar agora. Eu estou meio nervoso porque é o meu primeiro tempo somente fazendo isso, né? Mas a ideia é que vai dar para se manter e a ideia é conseguir... Eu estou com outro problema agora, né? Que é overwork, eu estou trabalhando demais, eu estou realmente gastando... Eu achei que, nossa, agora eu estou em casa, eu vou poder ter mais tempo para mim. Mentira, eu estou agora trabalhando direto, né? O período que eu estava no ônibus indo para outra cidade para chegar na minha agência, agora eu estou gastando em casa trabalhando. Então eu estou meio em um overwork aqui. Eu preciso tomar cuidado, isso é uma coisa que eu estava vendo, né? Mais pessoas falando sobre o assunto de trabalhar em casa e tudo mais. Acho que foi num Nerdcast de trabalho remoto. Muito bom, por acaso, esse Nerdcast. E eu estou nesse meio problema de... Uma vez que você começa a trabalhar em casa, o problema é que você está sempre trabalhando, né? Porque você está sempre em casa, enquanto você estiver em casa, você está trabalhando. E eu estou meio que passando por esse probleminha agora, mas eu acho que é um momento, né? É um momento que eu acabei tendo vários compromissos simultâneos aí. E todos eles estão para se encerrar agora também, né? Não todos, mas a maioria deles estão para ser concluídos agora. Então eu só tenho... Eu sei, o meu pensamento é se eu aguentar mais um pouquinho, vai dar tudo certo. Então eu estou segurando essa ponta aí. Olha só que interessante, né? A ideia de que, nossa, eu vou trabalhar financeiro, eu vou ter problema, né? Eu vou ter... Como é que eu vou arrumar em trabalho, né? O meu problema já está sendo outro, que é eu tenho um certo número de propostas e eu preciso me coordenar ali para conseguir cumprir com todas elas, né? Isso é muito importante também. Não é só ficar procurando oportunidades, mas também conseguir cumprir com todas aquelas que você já se prontificou a atender, né? Então isso também é outra coisa que você que está procurando, né? Essa ideia de trabalhar em casa, trabalhar como ilustrador, como freelancer, como qualquer tipo de coisa assim. Esse também é um outro ponto que você precisa pensar. Talvez não antes, né? Mas é bom que seja algo que esteja na sua mente. Você vai ter que lidar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo, com às vezes mais de um cliente, né? Lógico, o que acontece, né? Quando você está num estúdio ou numa agência, você não lida diretamente com os clientes, né? Assim, você lida com o atendimento da sua agência, a agência passa para você instruções e você tem lá os jobs que você tem que fazer. Então o trato é mais simples, vamos dizer assim. Agora, quando você trabalha freelancer de casa, você se comunica com diversas pessoas, né? E tem que ter o feedback de várias pessoas, porque são vários trabalhos com vários clientes diferentes. Então a mecânica é um pouco diferente. Não é como se eu nunca tivesse feito freelancer antes, mas a proporção que isso está agora está diferente. Mas está sendo muito interessante. Eu espero em breve ter mais informações legais, mais experiências interessantes para poder criar vidas contando histórias, né? De jobs e como é que foi e o que aconteceu e como é que eu consegui fazer esse trabalho e coisas assim, vai ter bastante coisa assim no futuro do canal também, porque eu estou fazendo, estou trabalhando e estou gravando boa parte do que eu estou fazendo também. Lógico, tudo conversado direitinho com o cliente antes para ficar tudo certo, para ter uns vídeos legais aqui com trabalhos reais, né? Não só essas artes que eu faço para treinar e para me divertir e para manter o espírito da ilustração aceso no meu cocorô, né? Então, galera, esse donut aí está quase acabando, né? A minha ideia também foi utilizar uma referência fotográfica para utilizar toda essa parte dos confeites, do brilho, né? Dessa informação de iluminação. Eu utilizei... Agora não dá dano para ver porque já saiu, mas antes tinha aquela imagenzinha em que eu mostrava para vocês o tipo de coisa que era legal e interessante aí de você buscar. Referência fotográfica, se você está fazendo um alimento, né? Você vai ter um recurso mental limitado para lembrar dos detalhes dessa coisa. Então, a referência fotográfica sempre é muito útil para esse tipo de coisa. Então, eu peguei um donut ali que era rosa, era exatamente do tom que eu estava buscando, isso me ajudou bastante. E aí eu pude ver como é que o tom claro e o tom escuro desse rosa comportavam. Uma coisa que eu sempre presto atenção, galera, se você está desenhando um personagem num fundo branco infinito, que nem esse, é interessante que você faça esse fundo branco... Fundo branco refletindo o personagem de alguma forma. Eu sempre falo disso, de reflexos, mas isso é muito importante, gente. Quando você coloca aquela camada extra de reflexo, você parece que contextualiza o personagem e tudo... tem um nome, tem um nome... não é aglutinar, né? É união... é um termo muito caipira. O da... quando a massa está grudando direitinho, da grude, está entendendo? Da liga, isso, da liga. A ilustração fica com liga. E este é o nosso Donut, galera. O fanart aí do incrível jogo Eat the Donut, feito pelo estúdio Aurecas. Dois caras sensacionais aí que mandam muito bem. E, galera, é mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham curtido mais estas informações aqui pra vocês. Eu vou, em breve, trazer tutoriais. Eu estou aqui me organizando muito bem porque eu quero fazer algo diferente, sabe? Eu quero fazer algo diferente do que tem no YouTube. e essa está sendo a minha proposta agora. Já que eu estou sério também pra cá, quero fazer coisas interessantes, diferentes, que não tem aqui mesmo. Ninguém nunca fez. Esse é o meu objetivo. Então, fiquem aí com mais dois vídeos no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e falou!